Mano, o que eu ia fazer, rapaziada? Vou de criação de conteúdo, rapaziada. Mano, sério. Merfaram muito a colheita, velho. Preferi de Thunderlord. Foi ideia se eu testo o Paladins na fila. Fiquei jogada pro YouTube? Um chesque. Ó, mandioca. Ah, não, não é o mandioca, não. Achei que fosse. Eita, porra. Hoje tá a Michaco, viu? Tô testando. Beleza. O cara começou sem lixo, velho. O cara começou sem lixo. O cara começou sem lixo. Eu não acredito nisso. Ele, ó, velho. Não, essa conta aqui eu já loguei porque, mano, é o NMR mais criminoso. Esses caras aqui é tipo prata, velho. Falando sério. Pode fazer aí as bacacis mais doentes que você pensar que vai dar certo, mano. O pior é que essa aqui tá com o NMR alto, velho. Eu acho que vai equilibrar. Ah, mano, mas eu também tô no auge hoje. Eu acho que tudo que eu fizer vai dar bom, tá ligado? Tá, sim. Eu queria ser desulizante. Faz tempo já, não? Ah, tem umas 10 horas, viu? Caralho! Mais pro ladinho da lane aqui. Eu já fui pro pai que ele tem uma certa criminalidade. É levemente criminoso aqui. Dá pra ver que o garoto tá inspirado no... Pô, né, que você não tá vendo esses Silas aqui? É, esse cara é meio criminoso. Olha ali. Ai, ai, ai! Não tem pressão nenhuma aqui. Foda-se. Foda-se. Mano, esse flash aí, morto. Nossa, o Vayne veio de sacrifício? Não vou nem gastar eu, tá? Que isso? O Vayne... O Entrei de Vayne. Não, tipo assim... O Creme, Del Cry. O Fido, o Flechou morto. Aí eu vou descer. Ah, peraí. Vou me matar aqui também. O Entrei de Vayne. O cara mandou sim. Não, fora o nosso Velcose. Dando roaming de Ghost, velho. Nível 4. Apesar do nosso mid-game ser muito bom se a gente ficar na frente. Se a gente escalar também, é bom ter Ctrl-Rise e a Vayne. Cara, Loan é um jogo engraçado, Yetão. Eu quebro a Ward, topside. Tem 80 minions estacados. O que o cara pensa? Pô, vou trocar aqui, pô. Mano, se isso aqui fosse, tipo, na minha outra conta, já era um dive já. Tipo, 100%. Olha o tanto de minions que tem aqui, velho. Ia ser um Ecarim vindo por trás da minha torre, morrendo os 3 pra fazer eu perder essa wave. Ontem aconteceu isso, velho. Eu cheguei na lane, tomei um ult da Leona. Mano, eu perdi, tipo, umas 3 waves assim, moleque. Eu acho que nunca fiquei tão triste na minha vida, vendo aqueles minions morrendo por 4. Mano, bota fé que o Lee já foi de base, já, velho. Ele tá aí, velho. Mano, ele tá aqui, velho. Vamos embora aqui, valeu, hominho. Nossa senhora. Pede aí, velho. Mano, quando o ping sobe assim é foda, velho. Caralho. Eu não quis flechar, velho. Eu não quis flechar, achei que eu saia vivo, mano. Caralho, o dive foi muito perfeito, cara. Nos tratou todo mundo. Ia sair vivo ainda, cara. Pax é kill, Tony, ainda. Foda-se. Tô nem aí. O cara não pegou nem a kill, velho. Ficou muito bom isso. Ficou muito bom, na moral. Caralho, não pega o kill, velho. Que é arrombado. É, então... O famoso, né? O chacoso. O que é nesse jogo? Fui, Pedeluz. Ô, meu chaco tá vindo forte, velho. Como tá a situação desse boneco aí? O crime do crime e o crime do crime. Ah, tá ok, mano. Tava de um buffzinho, né, velho? Sempre precisa de um buff. Não, um buffzinho vai bem. Um buffzinho na invisibilidade, um danozinho aqui, não sei o quê. Chaco arrombado. Não, na moral, pelo menos um buff na invisibilidade, mano. É, mano, ele quitou mesmo e é isso, velho. Ele assim quitou? É, mano, ele não tá jogando não, velho. É, eu acho que ele quitou mesmo. Às vezes o cara caiu, o cara caiu. O cara despencou, né, velho? Nem ontem. A Evelyn tava no... A Evelyn tava no red. Eu não sei como eu vi ela no mapa. Aí eu acho que o cara caiu no red. Só foi lá e eu tei o maluco de Zed e foda-se. É isso. Quando eu caio, ninguém tem pena, não. Fairplay de BR é o quê? Fui soco na cara. Nossa, ele é NA, Pyke também, né, velho? É, esse aí é NA máximo. Imagina o cara me dar um Flash Fier aqui, só de roleplay? Cara, outro dia eu tava fazendo isso, o cara deu um Flash Ked e vai. Eu terminei de sumonar o bagulho, tá ligado? E ele ainda morreu. E ele ainda morreu, velho. Caralho. Que tristeza. É isso, mano. Mais 18 aqui, velho. É bom que ele já aquece, né? O próximo jogo já vem entrar hard, já. Eles só tomaram no Cui, é isso? Falando, quantos caras foram pra fora, né? Caralho, velho. Os caras comeram minha... Nossa Senhora. Tô batendo na torre agora. Vai na boa, vai na ferra aí, Yetão. Macroplay, né? Ei, Yetão, tem saudades de Cuba ou não? Eu uso livre. Que isso, Yetão? Cuba tem saudades de você. Aqui é um lugar para todos. Ah, mas houve uma mudança aí na Steph. Ah, é, não. Sim, algumas... Quantas vezes? Cinco, seis. Não sei. Parei de contar. Depois da terceira. Aí tá farpando. Aí farpou a Cuba. Rodícia! Mas eu vou te falar um bagulho, Yetão. A Cuba vai dominar o mundo ainda, meu irmão. Eu estou torcendo pra que sim. Chega de... Chega do monopólio dos Twitchers. Os Twitchers. Mano, outro dia eu fui trocar as capas das minhas redes sociais. Fazia tipo que eu não atualizava e tal. Aí eu nem uso o Facebook. Mas eu fui lá, tipo, atualizar o site da página. Porque quando você tem uma página no Facebook, você pode pôr um site. Não sei se você tá ligado. Ah, sei. Eu fui lá, troquei o site, assim... Moleque, eu só troquei o site, ativo os caras. É, ano que vem eu acompanho na Twitch. Aí eu fui, tipo, geralmente eu ficaria puto se eu não conseguisse ver quem são esses caras. Se fosse, tipo, o Zequinha37 no meu chat falando isso. Aí, tipo, é o Zequinha, né? Muito paia, né, porra. Caralho, o cara, tipo, mano... Eu não consigo ver a cara de quem tá falando isso no meu chat. No Facebook eu consigo, isso é bom. Porque aí eu vi que é só os malucos que, tipo... Aquele comentário dele só foi possível porque a mãe dele pagou a internet dele pra isso. Aí eu falei, ah... Posso pegar isso aqui? Aí eu já peguei, já. Aí eu falei, ah, tá de boa, né? Era só a galerinha, mano... Mano, sub-12, assim, velho, falando isso. E uns caras que, tipo, já tinham feito pelo menos estágio, assim, uma vez na vida falando. É, porque vocês acham que a mãe de vocês... Trabalham porque ela gosta do transfer, não, porque paga melhor, né? Aí o Yatão tá farpando a comunidade. Comunidade me mata, é do Brasil. Mania, comunidade. Pô, mas deixa eu te perguntar, mano. Aí na Rururive dá pra mandar uns caule ou não? Cara, dá pra mandar uns caule, mas a gente não aconselha não, né? Pra evitar... Como é que eu posso dizer? Hã? Pra evitar que a sua conta seja temporariamente bloqueada. Pô, mas por que, mano? E se o cara acordar de manhã e falar, pô, vou mandar um caulizão lá na live do Yatão, pode? Aí é complicado, né, irmão? Eu já vim de um regime cubano onde você não pode falar o que você quer, então aqui também é assim. Eita, rapaz. Mas nem um caulizinho, nada? Não, o caulizinho é criminoso, né, filho? Pô, mas deixa eu perguntar, a Lolo Live também é chinesa? É. Pô, se Cuba não dominar o mundo, a China domina, né? Ô, louco, Hugo Ferreira, tá trolando, mano? Mandou meio caulizinho, mandou só a cabecinha do caulizinho. Não, mano, ele falou assim três vezes. Falou, vou ver vídeo usado do Jovem, vou ver vídeo usado do Jovem e falou. Cara, só vazou, velho. Que isso, cara? É, mano. O vídeo tá lá toda hora, mano. A live é única. Fala aí, é tão... É verdade. Tem VOD aí, não? Ah, que infelizmente não, ainda não. Quem sabe. É, mas vai chegar lá, vai chegar lá. Talvez. Mano... Aqui você pode assistir o vídeo do Jovem lá, volta depois. Qualquer coisa, se não tiver ruim, é só ver o VOD. Tem o VOD, tem? Tem o VOD, ó. Ô, meu de... Só a ponta do bici. Oi, deixa eu falar um bagulho. O que tem de jogo aí na Lolo Live? De jogo? É. Cara, tem os jogos tudo, velho. Não, mas tipo assim, que tem, tá ligado? Tipo, aqui em Cuba, mano, tem um streamer de LoL e Free Fire. E uns caras do GTA também, né? Aqui, velho, eles vão começar a contratar muita gente ainda. Então, acho que a galera mais joga aqui deve ser tipo Free Fire e essas coisas. Ah, tem Free Fireizada aí também? Tem, sempre tem Free Fire. Mano, Free Fire vai ter em todos os bagulhos da China, porque lá, stream é muito mais uma parada pra celular do que pra PC, né? Nossa, mas você já reparou que na Twitch não tem nada de Free Fire? É porque a Twitch, ela é... Ela não faz parte dessa cultura de tipo, celularzinho, tá ligado? Lá na China, eu não sei como que é tipo uns planos de internet, essa porra, mas nega assiste muito stream no celular, velho. Muito mesmo. Não, nisso aí eu tô ligado. E os jogos de mobile são gigantes lá também. É questão cultural mesmo. Eu já criei. Tanto que tipo, Free Fire encaixou bem no Brasil, por quê? Porque a galera, tipo, tem muito maluco no Brasil que tem PC pra jogar as paradas e tem um celular todo cagado, aí vai jogar Free Fire só, tá ligado? Então a única coisa que o cara tem é um celularzinho mais ou menos, aí ele consegue jogar Free Fire, mas não consegue fazer outras coisas, aí ele só assiste stream e joga Free Fire. Nada contra a galera do Free Fire, longe de mim, sem querer papar. Você viu o Twitch do Pato agora? Twitch do Pato? Ai. Ele tá no áudio, hein, então? Manda um Iron Man aí, velho. Meu amigo. Babu, chitando o Iron Man, mas nunca viu a animação do Iron Man. Quem puder tá mandando um Iron Man aí, por favor, manda um Iron Man aí. Quanto que é pra mandar um Iron Man? Não sei quanto que é não, mas é só os caras barulhos que mandam o Iron Man. É isso, vamos tá, falou. Ó o mob do Juqueira, pra ver aí pro Igor Havik. Ué, é 5x5 esse jogo, mano? É, é tipo Overwatch isso aqui, mano? Nossa, já vou trollar já o jogo dos caras, velho. Eu achei que era Battle Royale, mano.